Clique Noite aqui na FATEG e também na FADISA, um grande evento desse primeiro congresso internacional de direito constitucional. A gente tem o grande prazer em receber o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, a gente conversa com o ministro doutor Ricardo Vilas Boscoeva e também a doutora Leide Braga, que é a presidente da FATESG também, da FADISA, Faculdade de Direito Santo André. Doutora Leide, boa tarde. Doutor ministro, boa tarde. Falar um pouco sobre a importância desse evento, um evento grande que valoriza também o direito andrense. Sem dúvida, é uma alegria poder estar aqui na FADISA participando desse evento tão importante que comemora o 35º aniversário da Constituição e tem por homenagear o professor Nives Ganda. Eu procurei falar um pouco sobre direito digital, os desafios contemporâneos do direito digital, como aplicar os princípios que nós conhecemos a essas novas tecnologias, como regular o direito digital às plataformas de inteligência artificial e como isso pode ser usado para auxiliar o sistema de justiça, o poder judiciário a decidir melhor e mais rápido. Agora, que ambiente, que universo tão vasto para a gente poder discutir e falar de diretrizes? Nós já caminhamos muito, falta muito. Qual o cenário atual, ministro? Falta muito. Por exemplo, os sistemas de inteligência artificial, apesar de muito novos ainda e de nos surpreenderem a cada dia, eles já trazem riscos muito grandes, o que gera um consenso internacional, hoje sobre a necessidade imperiosa de algum tipo de regulação geral para a inteligência artificial. Não basta, obviamente, uma regulação específica, setorial, voltada a aplicações individualizadas à inteligência artificial, como os carros que se dirigem sozinhos, os carros autônomos ou com os diagnósticos médicos, que cada uma delas vão ter uma normatização muito densa. É preciso também avançar uma regulação geral, de caráter geral, que impeça os usos mais agressivos, os usos inaceitáveis, os usos, por exemplo, o uso de sistemas de inteligência para gerar créditos sociais ou para manipular seres humanos subliminarmente. É preciso, então, avançar e garantir também que eles sejam usados com segurança, porque algumas infraestruturas críticas para o funcionamento das sociedades vão ficar nas mãos desses sistemas de inteligência artificial. É preciso também garantir que eles tenham um uso seguro. Doutora Leide, boa tarde, parabéns pelo evento, parabéns pela história linda da Fadisa, da FATEG, obrigado pelo carinho, o prestígio da entrevista. Muito obrigado ao ministro por tão carinhosamente dividir o seu conhecimento com a classe de CENTE, com os advogados da cidade de Santo André, região do ABC. Para nós é uma alegria muito grande falar sobre tecnologia, algo que chegou para ficar e nós temos que nos adaptar. E ainda da inteligência artificial, conforme discorreu o nosso ministro. Então, é uma alegria muito grande discutir o conhecimento. Isso é importante. Por que, doutora Leide, tudo isso está unificado no futuro da humanidade e do direito? São grandes desafios, né? São os desafios que nós temos que enfrentá-los e, para tanto, estudar, discutir é o caminho. Se a gente fizer uma comparação, ministro, sobre justamente esse ambiente digital, as leis diretrizes Brasil, Estados Unidos, Europa, a gente hoje, nós podemos fazer que nós estamos nos igualitando já ou ainda não ao que nós temos aplicado na Europa, nos Estados Unidos, sobre esse ambiente digital e as leis? Num certo sentido, sim. Nós já temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, que já tem alguns anos. Temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Recentemente foi aprovada uma emenda constitucional que criou um direito fundamental à proteção de dados. Então, nós já temos uma preocupação com esse mundo contemporâneo, mas, por outro lado, no que diz respeito à regulação da inteligência social, nós ainda estamos engatinhando. Foi criada em 2022 pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma comissão de juristas encarregada de fazer um substitutivo a alguns projetos de lei da Câmara dos Deputados, que haviam sido aprovados em 2021. Essa comissão gerou um texto, depois de uma longa e cuidadosa exploração, audiências públicas, análises, seminários internacionais, consulta pública, um relatório de mil páginas e um projeto de 45 artigos, que depois foi apresentado como projeto, o projeto do Senado 2338, que se encontra em tramitação lá a uma comissão especial para análise desse projeto. Esse projeto se alinha com o projeto europeu de uma lei de regulação da inteligência social, ao prever uma classificação de riscos e sistemas de governança de inteligência social correspondentes ao risco. Nos Estados Unidos, a regulação ainda é muito incipiente, há diretrizes que a Casa Branca baixou e há uma discussão hoje enorme no mundo sobre como seria uma regulação eventualmente mundial da inteligência social. Na semana que vem haverá, na Inglaterra, um summit de inteligência social, onde os maiores players do mundo se reunirão para discutir a necessidade de implantar, talvez em regime mundial, uma regulação da inteligência social para prevenir os riscos maiores. Uma das ideias que circula é ao modo daquele painel de mudanças climáticas da ONU, que observa as mudanças que têm ocorrido no mundo, as ameaças de mudança climática, alguma coisa do gênero, que permita alguma governança globalizada mundial. Só para nós encerrarmos o assunto, claro que nós temos que falar do homenageado, muito bem escolhido pela Fadiza, doutora Leide, que é o ministro, que é o grande jurista, Ives Gandra Martins. É um nome, é uma referência, é um doutrinador, é um patrimônio, vamos dizer assim, cultural, intelectual, um jurista, um notável jurista que merece a nossa admiração, respeito pela pessoa e por tudo quanto ele já contribuiu para o nosso país, por que não para o ensino jurídico? Então, é uma justa homenagem. A mesma pergunta, ministro, por favor, falar o nome sobre a homenagem desta tarde de Ives Gandra Martins, por favor. O grande jurista tem décadas de participação nos debates públicos, ajudou a construir o direito tributário contemporâneo no Brasil e sempre foi muito corajoso. Quero agradecer mais uma vez, ministro. A doutora Leide ainda vai conversar com a gente hoje, numa entrevista exclusiva para a gente falar sobre todo o evento, também sobre a Fadiza e a Fatégia, tá bom, doutora Leide? Ministro, eu agradeço mais uma vez, parabéns, agradeço bastante. Música